Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje vou falar pra vocês sobre dermatite atópica canina, um dos problemas mais comuns nas clínicas veterinárias. Se você tem um cachorrinho que tá coçando sem parar, que chega até ferir e ele chega até chorar de tanto coçar, esse vídeo é pra você. Se você gosta do meu conteúdo, já se inscreva no meu canal pra você não perder nenhum vídeo, deixa o joinha, porque assim o YouTube vê que o conteúdo é bom e compartilha para várias pessoas. As pessoas geralmente chegam assim no consultório, doutora, mas eu já gastei dinheiro demais com esse cachorro, eu não aguento mais gastar tanto dinheiro, nada resolve, esse cachorro eu coço o dia inteiro, eu não sei mais o que fazer. A dermatite atópica, ela ocorre quando há uma falha, uma disfunção na barreira cutânea da pele, mais precisamente na camada córnea. Por isso, esses animais, eles não vão ter uma pele bem formada e tem respostas alérgicas muito intensas. É uma síndrome inflamatória, onde a inflamação, ela ocorre antes da coceira e das infecções. 28 a 30% da população canina mundial apresenta dermatite atópica e cada animal manifesta de uma forma. A dermatite atópica, ela pode variar quanto a raça e também em cada crise do paciente. Existe também uma predisposição genética de algumas raças. O ideal é você expor o filhote a vários ambientes, não só o domiciliar, porque assim ele vai ter contato com vários locais desde pequeno e com vários tipos de alérgenos. Consequentemente, o sistema imune dele irá se fortalecer e a chance dele se tornar um animal alérgico é menor. O pet pode desenvolver uma hipersensibilidade a vários tipos de alérgicos, como ácaros, poeira, ele pode ter uma alergia alimentar, às vezes uma carne, uma proteína e até mesmo algumas frutas. Quais são os sinais clínicos que o animal vai apresentar? Primeira coisa, uma coceira insuportável, um prurido intenso. O animal coça muito, a pele fica mais avermelhada, você tem um eritema. Temos também hiperkeratose, que a pele vai ficando mais grossa, por quê? O animal coça, 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 fere, cicatriza, fere, cicatriza. E aí essa pele vai engrossando, isso é uma hiperkeratose. Podemos ter também hiperpigmentação, aquela pele fica mais escurecida. Queda de pelo ao redor dos olhos. Ao redor dos olhos pode ficar avermelhado, que é uma blefarite. Pele avermelhada também na região das patas. O animal apresenta vermelhidão, eritema, nas axilas, dobra dos cotovelos, debaixo aqui da boca e nas patas. O animal, ele lambe muito essas patas. Na região dorsal do paciente, que é atrás assim, ele não apresenta lesões. Mas geralmente a pele é íntegra. E como é o diagnóstico dessa doença? Pessoal, essa doença é bem complicada o diagnóstico. Por quê? Porque problema de pele, os sinais geralmente são praticamente iguais. Então o veterinário vai ter que ir descartando outras doenças. Então quais os diagnósticos diferenciais que o veterinário vai ter que fazer? Então ele vai ter que descartar, por exemplo, uma doença hormonal, que é um hipotiroidismo, dermatite alérgica picada de pulgas, sarna demodésica, sarna sarcóptica, que é a escabiose. Aí vai pensar também em alergia alimentar, alergia poeira, até ele fechar um diagnóstico. É necessário exames para que o veterinário chegue num diagnóstico, pois como falei, os sinais são muito parecidos com essas doenças também que te falei agora. Por isso, gente, o tutor tem que ter muita paciência. E uma coisa que eu oriento, se o seu animal você trata com o veterinário há muito tempo e ele está tendo direto, não melhora, gente, o ideal é você pedir ao veterinário de sua confiança para te indicar um especialista na área, um dermatologista. Por quê? O que acontece? Essa doença realmente não tem cura, mas tem como a gente controlar essa doença no animal para ele ter uma qualidade de vida, para ele viver bem. Então vamos ao tratamento. Como eu acabei de falar, não tem cura, mas a gente consegue estabelecer um controle para o animal viver bem. Geralmente, gente, o tratamento, aí o que acontece? A gente tem que descobrir qual é a causa. O que está causando essa dermatite atópica no meu cachorro? É o fungo? É a poeira? É uma bactéria? É um alimento? Então, assim, tem várias causas. Se você não descobrir a causa, você não vai conseguir manter esse animal controlado. Descobrindo a causa da doença, o veterinário pode prescrever shampoo, a base de antibiótico e antifúngico, uso de corticoides. Por quê? Geralmente, quando o veterinário entra com o corticoide e o animal tem uma boa resposta ao tratamento, já começa a ficar com aquela pele bonita, leva o veterinário a pensar em dermatite atópica. Então, gente, um animal que está em crise, quando ele está em crise, coçando muito, temos que usar o corticoide para controlar esse prurido no início. O corticoide, ele não deve ser usado por um longo período. Então, hoje no mercado, já existem outros medicamentos que você pode estar usando, né? Primeiro você tira o animal da crise com o corticoide e depois vai associar a outros medicamentos que podem ser usados até oito semanas para ir controlando esse animalzinho. Então, o mais importante no tratamento, descobrir a causa, controlar o prurido e hidratar bem a pele desse animal. Hoje, gente, também existem testes alérgicos para os animais que você pode estar pedindo o veterinário, né? Se você quiser fazer esse teste intradérmico para identificar qual é o alérgico que está causando esse problema no animal. Se você notar que o seu cachorrinho está com algum desses sinais, leve-o ao veterinário, né? Lá, com certeza, o veterinário vai examiná-lo, chegando a um possível diagnóstico. Geralmente, o animal, quando chega à clínica, ele já está numa crise alérgica muito forte. O primeiro passo é o veterinário reduzir essa inflamação generalizada da pele e controlar o prurido do cachorro, a coceira, com o uso de corticosteroides e antihistamínicos. Caso existam infecções bacterianas, infecções fúngicas ou presença de ectoparasitas, como pulgas, sarnas, o veterinário também vai ter que instituir o tratamento necessário. Para evitar o contato do paciente com alérgicos, é necessário que você mantenha o ambiente sempre bem limpo, mantenha a caminha sempre limpa, né? Lave diariamente, evite tapetes na sua casa e se o seu animal tem costume de ficar na cama, lave as roupas de cama toda semana. Pessoal, gostaram do vídeo? Espero que eu tenha contribuído, que eu tenha ajudado vocês de alguma forma. Se gostaram, aperta o joinha. Não esquece, isso é muito importante, isso me motiva a gravar cada vez mais para vocês e ajuda o YouTube a reconhecer que o conteúdo é bom e compartilha com outras pessoas. Deixe nos comentários dúvidas para que eu possa estar te respondendo e sugestões de assuntos para os próximos vídeos. Um grande abraço e muito obrigada!